Fala, fiotes! Você já se deparou com missões em que o game te dá e você fica meio que perdido, sem saber o que fazer ou onde procurar? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo com dicas aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quem são os arqueiros no jogo, onde encontrá-los e a recompensa por isso. Mas antes, senta a flecha sem dó no like para dar aquela energizada marota no canal e impulsionar o nosso trabalho, firmeza? Se não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo, conheça meu trabalho gostando, se inscreva. Galera, uma dica que eu nunca vou cansar de falar aqui para vocês no canal é procurem e aceitem as missões de contratos espalhadas aí pelo mapa, tá? Elas são infinitas e muitas das vezes recompensadoras. Saca só, vocês vão encontrar em murais bem semelhantes a esse que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Não tem erro, até porque no mapa eles ficam bem nítidos para você procurar. Olha aí. Beleza. Há uma missão em particular que nós vamos falar dela, tá? A missão de nome Medo de Flecha. Nessa missão, nesse contrato, o game explica para você que pela cidade, né? Enquanto o pau tá atorando, chove flecha para todo lado, obviamente. Com isso, os cidadãos, né? Os civis estão temerosos porque, tipo, do nada, flau! Uma flecha pode atingir alguém. Então, o objetivo é eliminar arqueiros por toda a Grécia e também os atiradores atenienses. Galera, vamos primeiro aos arqueiros. Eles não são nada difíceis de achar, tá? Você pode encontrar um arqueiro andando na rua, cavalgando, em acampamentos diversos, em muralhas, em fortes, mas tem um lugar em especial que não a erro. Atenas. Notem aí, pessoal, que Atenas é cercada por um mural, tipo, gigantesco, tá ligado? Simples. Basta você dar um rolê por lá, né? Por essa muralha aí, esse mural, que o mar lá dá pra peixe. Por toda a muralha, você vai encontrar guerreiros atenienses, claro, e dentre eles, arqueiros aos montes. Eles são muito fáceis de identificar, né? Que nem eu falei pra vocês. Basta você utilizar, né, o modo foto e olhar bem a vestimenta do danado. Bom, esse daqui que vocês estão vendo agora não é um arqueiro. Ele é claramente um guerreiro, tem escudo, tal, tá com armadura. Não é esse maluco. Até porque ele não tá carregando flecha nenhuma, né? Então, você vai encontrá-lo, sim, na muralha, guerreiros, mas só passar por eles, que eles não vão te atacar, não vão fazer nada. Mas se você encontrar esse tipo de carinha, desce o sarrafo gostoso, né, gado? Olha só. Esse aqui, sim, é um arqueiro no game, tá? Ele usa roupas bem simples, tá? Um elmo vagabundo. A sua roupa é azul, tá? É a teniência, a marca registrada deles aí. No seu peito, geralmente, vai ter algum brasão, alguma coisa quadrada, tá? E claramente se nota o quê? Que ele tá munido de flechas. Então, ele é um arqueiro. Manda bala! Em alguns casos, galera, não vai ter jeito de ser furtivo. Então, ao matar um arqueiro, ele vai tá próximo de um guerreiro e o pau vai torar. Quebra tudo. Galera, na boa, eu matei mais de 20 negros só aqui, dando rolê pela muralha, tá? Deu uns dois rolês pela muralha, velho, que 30 arqueiros vai ser pouco, tá ligado? E já vão estar dormindo com o Hades há muito tempo. Se por acaso, no game de vocês, né, o número não chegar a 30 arqueiros só aqui na muralha, meu, é como eu falei, procure nos acampamentos ou até mesmo, né, nos fortes, andando pela cidade, você vai encontrar esses caras. Eles não são difíceis de achar. Você já sabe agora como identificar. Então, se encontrar, mata. Beleza. O contrato, ele também pede, né, que a gente desça o pau nos atiradores atenienses. Mano, atiradores também são o quê? Arqueiros. Só que esses caras são de um nível aí mais elevado e um pouco mais difíceis, né, de se encontrar no jogo. Assim como no exército espartano, né, Temos aí a galera de maior patente, que são os líderes estrategistas e tal. Esses caras com crista dupla, crista dupla, e até esses outros que parecem um pavão, tá ligado? Esses daqui são os caras de patente mais alta. Então, do lado atenienses, sim, nós também temos os caras de patente mais alta. E um deles é a classe atiradores. Embora não sejam tão fáceis, né, de encontrar, quando você se deparar com eles, não vai ter como deixar passar batido, tá ligado? Olha só, eles são aí o mais próximo que existe dos assassinos, né, na vestimenta. Eles também usam gorros e tal, e cobrem o rosto, ficando aí só os olhos de fora. São bem parecidos com aqueles assassinos que você usa, né, como skin pro pessoal da tripulação do seu navio, não é mesmo? E onde encontrá-los? Bom, galera, quem já tá jogando o game, né, sabe que quando você enfraquece uma nação, fica disponível aí aquelas batalhas por conquista de território, tá ligado? É liberado isso aí, e você pode escolher se vai lutar por Atena ou Esparta. Estão vendo esses estandartes aqui, cada um com uma cor? Bom, cada um deles simboliza uma nação. Esparta ou Atenas, tá? Atenas a cor azul, Esparta a cor vermelha. Cada estandarte desse no mapa significa um acampamento, né, onde o pessoal tá se preparando pra batalha. E é em um deles que você vai pra poder escolher o seu lado. Nesse caso, você vai até um acampamento ateniense. Ali você vai encontrar uma galera treinando, outra galera fazendo aí as estratégias pra batalha e tal. E dentre eles, olha só quem tá aqui. Um atirador. Sim, galera. Ele vai estar nesses acampamentos, né, antes batalha de conquista. É verdade que você acaba até encontrando alguns arqueiros normais aqui, igual esse... Esse assanhado aqui com os bagos de fora. Onde já se viu, rapaz? Baixa essa saia! Ai, que delícia! Esse não é o nosso foco, enfim. Pessoal, é possível, né, você encontrar outros, né, atiradores fora dos acampamentos? Bom, galera, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu encontrei com um deles, né, lá na muralha, em Atenas, quando eu tava procurando os arqueiros mais comuns, né. Teve gente que já encontrou com eles andando a cavalo pelo mapa. Mas assim, galera, é muito, muito raro, tá? É, certeza mesmo de onde vocês vão encontrar os atiradores são nos acampamentos antes das batalhas de conquista. Beleza? Chegou lá! Viu, maluco? Soca o cacete, meu! Bate no maluco e sai vazado. Sai correndo! Se você ficar ali, você vai apanhar. Teve um caso, galera, tipo, depois de eu ter matado o maluco no acampamento, eu fui fazer outras missões, né, tal. E por curiosidade, eu voltei lá. Meu, ele estava lá de novo me esperando. Matei de novo e pra mim foi perfeito, porque ele entrou na contagem aí do contrato, né. Então, não sei se isso é um bug, se é normal, se depois que você passar um tempo longe do lugar voltar, o maluco vai estar lá. Não sei. Vocês podem testar. Pra finalizar, pessoal, é o seguinte. Eu sei que vai ter gente falando aí, mas poxa, Calil, essa missão aí em questão que você trouxe e tal, ela já está acabando e tal. Sim, pessoal, é uma missão de contrato temporário, tá. Logo, ela vai expirar. Isso se já não expirou, né, quando eu postar o vídeo. Mas o intuito mesmo, galera, não é esse, tá. Não é da missão em si. Mas mostrar pra vocês aí quem são esses personagens, como encontrá-los, né. Aqui vocês já conheceram os arqueiros normais, os arqueiros atiradores, né, de elite. Inclusive, mostrei pra vocês aqui a galera aí dos espartanos, né, os elites dos espartanos, que são os estrategistas. Então, assim, a ideia maior do vídeo é mostrar pra vocês os personagens e como vocês vão encontrá-los dentro desse mapa gigante do jogo, beleza? Eu falo isso porque vocês podem ter certeza, podem escrever isso que eu tô falando. Vamos sim ter mais missões de contrato, né, desse tipo, onde teremos aí que procurar arqueiros e ou atiradores, tá. Então, guarda essa dica, veja quem são esses malucos, que quando pintar mais missões iguais a essas, vocês já sabem onde caçar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, se possível, comentar também, né. Eu quero saber de vocês aí, se vocês vão atrás desses caras, se vocês já encontraram com eles aí no meio do caminho, já bateram, já correram deles, né. Deixa aí o comentário pra gente poder interagir, beleza? Lembrando que também que temos um grupo de WhatsApp no canal, o link tá na descrição. Junte-se a nós pra batermos aquele papo maroto sobre o jogo e diversos outros assuntos relacionados ao mundo geek. Valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!